Opa, tudo bom? Boa tarde, vamos lá. Mais um vídeo hoje para vocês. Esse vídeo aqui eu estou fazendo para o pessoal do grupo e vou botar no YouTube também. Qual é o tema de hoje? É uma dúvida muito comum de todo mundo que trabalha com mídia social em geral e quer correlacionar isso com o site, com o blog, enfim. Cara, eu vou fazer um monte de mídias e como é que eu vou coligar isso? Como é que eu uno essa massa? Facilinho, vamos lá. Tidoro, como é que você vai relacionar as mídias, as mídias sociais? Vamos tentar... Olha só, isso aqui é um modelo que eu já uso há algum tempo e está dando um bom resultado. Então, eu vou compartilhar com vocês. Se você quiser fazer alguma variação depois, sem problema nenhum. Tá bom? Então, foca primeiro no Facebook. O que acontece aqui? Você faz... Eu botei aqui algumas mídias que eu uso. Quer dizer, as mídias que eu uso. YouTube, SoundCloud, SlideShare e tem o site, né? Blog, enfim. Se você usa um site e um blog ou se usa só o site diretamente com o blog, não faz diferença. Vamos lá. Então, o que é que tu faz? O vídeo, o YouTube. Você vai produzir um vídeo para YouTube. O SoundCloud, você trabalha com podcast, arquivo de áudio, arquivo de MP3. No SlideShare, são as apresentações de PowerPoint. Não aconselho botar as apresentações pequenas de PowerPoint no SlideShare. Bota uma coisa maior, uma coisa com 50 slides, 60 slides, sei lá, 40, 50, 100 slides. Não é muito característica, não é muito comum do SlideShare ter apresentação pequena com 5, 10 slides. Isso não é muito comum. Então, por isso que eu frisei aqui um pouquinho o slide, preferencialmente o grande. Aquele que você faz para dar um curso à express, por exemplo. E no teu site ou no teu blog, o que ele recebe de conteúdo? Ele recebe o artigo que você faz, que você digita, que você dá o input manual. Ele recebe também o podcast e ele recebe também o vídeo. Aqui já começa o primeiro detalhe. De onde vem esse podcast aqui? Olha lá. Ele vem do SoundCloud. Você faz o podcast no SoundCloud e por uma S-URL, por uma URL curta, aquele S ali é de Shorten. Então, você pega essa URL e joga o podcast para o site ou para o teu blog. Não faz diferença nesse caso. A mesma regra valendo para o vídeo que você fez lá no YouTube. Pega uma URL curta e esse vídeo vem para o teu site. Tá bom? Então, esses quatro aqui já estão resolvidos. E agora? Como é que eu faço aqui no Facebook? Você pega o vídeo, mais uma vez, via URL curta. Pega a URL do YouTube e você vai fazer uma micro postagem lá no Facebook. SoundCloud é a mesma coisa. Você pega essa micro URL, essa URL curta. Pode importar lá no BitList, por outro caso. E joga para cá. De lá de share, a mesma regra. E o site e o blog, a mesma regra. Tá? Então, por enquanto, tudo bem. Ok? Um primeiro palito. Uma primeira observação aqui agora. Olha essa linha preta aqui. Essa linha torta, né? Vindo aqui por fora. Sabe o vídeo do YouTube? Eu corri aqui por fora e tal. E apliquei o share aqui, ó. O que é o share? Quando você tem um vídeo lá no canal, quando você clica em compartilhar, né? Aquele ícone de compartilhamento, aparece embaixo as minhas que você pode compartilhar. E ele te dá a liberdade para você compartilhar. Eu, no caso, o que é que eu faço? Eu dou um share. Eu dou um share. Então, eu dou um share no meu perfil do Facebook, no meu perfil do Google+, do Twitter, do LinkedIn e do Pinterest. Tá? Então, é uma outra forma de você coligar, unir e interrelacionar esse conteúdo aí. Parêntese um. Parêntese dois. Olha esse artigo aqui, ó. Tá? Com um asterisco. Por que que eu botei isso aqui? Eu tracejei uma linha até o Facebook. A pergunta é, eu posso pegar esse artigo e dar um imposto direto lá na fanpage, lá no grupo, lá no Facebook? Ou melhor, na fanpage, posso pegar e pum, tacar isso lá? Posso, só que não digo. Por quê? Não é muita característica do Facebook receber arquivo, caraca, tipo um lote grandão, tá? Ele recebe artigos, textos em... Você pode botar assim, mas tem uma... Tem um artigo britânico ali dentro. Só que o teu outro lado, ele não vai ler, tá? Em geral, tu tem uma média... Esqueci qual é o valor exato, não sei se são oitenta, com oitenta características... Eu acho que são oitenta. Oitenta características aí por aí, que, em média, causa... Gera maior engajamento de leitura de texto dentro do Facebook. Inclusive, aqui, tem uma coisa curiosa. É como se fosse oito ou oitenta, né? A história de texto dentro do Facebook, ela é oito ou oitenta. Se você bota um texto pequeno, 20 caracteres, 10, tipo uma postagem pequena, isso tem um alto grau de leitura, engajamento e tal. Como, conforme vai crescendo, passou de oitenta até quinhentos, mais ou menos, o grau de engajamento já reduz. Quando chega em quinhentos, passou de, porquê, cinquenta, seiscentos, setecentos, o grau de engajamento volta a ficar maior. É como se fosse, tipo, oito ou oitenta, tá? Então, isso também é outra estatística para o Facebook. Beleza. Essa área aqui já está toda entendida. Tá, e agora, no Facebook, aonde que eu vou colocar essas URLs curtas e tal? Bom, eu trabalho com fanpage, com grupo, tá? Você pode colocar em um ou outro. Ou você pode fazer simplesmente o seguinte. Você bota em um e compartilha no outro, tá? Então, aqui também não faz muita diferença. Bom, é isso. Para finalizar, para fechar, vou ter um PS aqui do artigo composto. O que é um artigo composto? É aquele artigo que pode ser... Ele pode ser um artigo mais um vídeo. Ele pode ser um artigo mais um áudio, um podcast. Ele pode ser um artigo mais um PowerPoint, mais uma apresentação de PowerPoint que você colocaria lá no... de share, enfim. Então, aqui você pode começar a criar variação, tá? Sem problema nenhum. Como é que eu vou dizer? Você pode começar a avaliar de onde... Para onde vai, de onde... Assim, o backlink que você vai fazer. Então, existem variações de acordo com o tipo de artigo que você vai fazer. Você pode fazer um artigo com vídeo, um artigo com podcast, ou um artigo que tem uma apresentação em PowerPoint ali embaixo, tá? Bom, é isso. A ver se você mais alguma coisa aqui. Já falei da observação do artigo no Facebook. Na fanpage, especificamente, tá? Essa regra, essa exceção aqui, ó. Não é que não possa, tá? Essa via aqui, ó. Artigo, pum. Duas páginas direto no Facebook. Pode. Só que não é muito indicado, tá? Não é uma boa ideia. Essa regra, ela vale, sobretudo, para a fanpage, tá? Vale menos um pouco para a grupo. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, assina o canal, dá um like, compartilha. E é isso, tá bom? Aqui embaixo vai ter meu e-mail. Se quiser mais um vídeo, pede meu e-mail. O site está aqui embaixo. Eu não... Antigamente, eu usava site e blog. Eu curtei o blog e uso somente site agora. Mas o site é o blog, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Fica com Deus e até a próxima aula. Tá bom. A próxima aula. E aí E aí o